Ok Fox Beach You the Fox Veja para o sonho Viggy Nelo Let's go Eu sempre soube que você é que era amiga da gatuna Dama vem me tarrachar, eu posso ter o tchuna Você é aquela que cativa o meu desejo Não quero estar contigo, nem quero o teu beijo Tens o corpo slim fit, pareces um modelo Que deixa qualquer homem a ficar boelo Já tua fica bem quer, vou virar um sábio Gosto desse tom vermelho, desse tom lábio Dama duas atões, a mais fofa dentro desse boda Se eu e tu tamo bem, temos cego Então é porque tamo na moda Então quero o sol Tá roxado Agora vem me roçar Me gosta e me apertar Parece que to calar LALALALALALALALALALALALALALALALALAL Mita roxa me leva no canto Tipo uma criança que eu vou obedecer Tás a me esfrengar de uma forma que eu já vi que quem vai me matar é igual